Música A mama cadela é um arbusto típico do cerrado, que pode ter de 2 a 4 metros de altura, que produz frutos arredondados, e de cor amarelo alaranjado, e que devido às suas propriedades medicinais, pode ser usado como remédio natural, principalmente para problemas de pele, como psoríase e vitilídeo, por exemplo. Música Seu nome científico é Bruce Mungaldi-Shieldi, e seus nomes populares INCLU e EM Algodão do Campo, Espinho de Virntem, Maminha Cadela, e Mamica de Cadela. Música Esta planta pode ser comprada em algumas lojas de produtos naturais. Para que S.E.R.V.E.Mama Cadela possui ação fotossensibilizante, anti-eumíntica, antimicrobiana e depurativa. Música Assim, esta planta pode ser usada, para ajudar no tratamento de dois pontos, inflamações, ponto e vírgula, infecções por parasitas, bactérias e fungos, ponto e vírgula, má circulação, ponto e vírgula, doenças reumáticas, ponto e vírgula, problemas respiratórios, como resfriado, gripe e bronquite, por exemplo. Música Apesar de ser utilizada nas situações já citadas, a Mamacadela é utilizada principalmente, para tratar problemas em que há alterações na pigmentação da pele, como no caso da psoríase, ancianíase, eczema e vitíligo, principalmente. Música Isso porque essa planta medicinal, é composta por substâncias capazes de estimular a produção de melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele, ajudando no processo de repigmentação da pele. Música É importante que o uso da Mamacadela, tanto para o tratamento do vitíligo, quanto para as outras situações, seja orientado pelo médico ou fitoterapeuta, pois assim é possível ter um resultado mais preciso, Como o SAR e as partes mais utilizadas da Mamacadela são a casca, frutos e folhas. Chá de Mamacadela Colocar uma xícara de chá de folhas de ramos picados de Mamacadela numa panela, e cobrir com um litro de água fervente. Música Deixar repousar por 24 horas, colar e beber duas xícaras por dia. Música Cadela Cadela para usar na pele Colocar uma xícara de chá de cascas, e raiz de mama Cadela picados numa panela e cobrir com um litro de água fervente. Música Deixar descansar por 24 horas, e passar duas vezes ao dia nas partes afetadas. Ponto e vírgula extrato seco. Tomar de 300 a 400 miligramas por dia. Ponto e vírgula cápsulas. Tomar um grama por dia. Ponto e vírgula tintura. Usar de 3 a 5% por dia. Música O creme de Mamacadela, pode ser encontrado em algumas farmácias, drogarias e farmácias de manipulação. Música Efeitos colaterais e CONTRA e INDICAC Cedilho ou Atil A.S. Os efeitos colaterais da mamacadela, incluem o fotoenvelhecimento e aumento do risco de câncer de pele. Por isso só deve ser usada sob indicação médica, sendo contraindicado para crianças, e durante a gestação. Música